Posicionamento, que é como é que você se posiciona, você lançador para arrumar um especialista, como é que você especialista se posiciona para arrumar um lançador, o A é abordagem, o N é negociação. Vamos falar dessas três coisas, que é uma das partes mais importantes, principalmente para quem é lançador. E não é lançamento ainda, depois vai ser lançamento. Só que é daí que sai o resultado. Vou falar primeiro para o lançador e depois vou falar para o especialista. Como é que é o posicionamento do lançador? É o seguinte, lançador, você tem que se vender. Ele tem duas formas de você abordar um especialista, digital e físico. De maneira física, eu já abordei várias vezes. Eu vou falando misturado, você vai entender junto comigo. Você tem que se posicionar com congruência. A palavra congruência, anota, congruência na frente de posicionamento. Por quê? Você tem que ser congruente com a pessoa que você está falando. Se você vai abordar um médico, você tem que ser congruente com a imagem que o médico espera de um profissional. Se você vai abordar um tatuador, mano, se você chegar de bermuda, de chinelo e um monte de pirste e tatuagem, está tudo bem. Está dentro da tribo do cara. Mas se você chega de um tatuador de terno, vai criar repulso de você dependendo. No inconsciente dele. Não é no consciente, não. Então, a pessoa que eu for conversar, eu preciso de congruência. Está mais ou menos no mesmo nível dela, do que ela espera, para eu criar uma coisa chamada rapport. Que é identificação. Que é familiaridade. Nossa, esse cara é massa, eu gostei dele. Então, se eu vou encontrar um médico, dependendo, eu tenho que mudar a minha roupa, eu tenho que ir mais arrumado. Se eu vou encontrar um advogado, dependendo, eu tenho que ir mais arrumado. Se eu vou encontrar um tatuador dentro do estudo de tatuagem, pode ser que eu possa ir mais de vans, de chinela, bermuda, um monte de pirste e uma tatuagem. Para quê? É obrigatório? Não. Mas quando você vai descongruente, você tem que gastar mais energia para a pessoa confiar em você. Então, o ideal é que você já economize essa energia da confiança, da identificação, e já vai parecido com ela, para você já poder se conectar. Você tem que gastar energia em outras coisas, em convencer, e não na sua imagem, para criar confiança e depois argumentar para poder criar a sociedade. Vai limpinho, roupinha arrumada, cabelinho cortado, chiclete na boca, bom hálito. Posição física, se você vai assim, você vai com medo, você vai morto, você vai com um protuso. Eu preciso que você vá com peito estufado, se achando, confiante, com a mentalidade que é o cara que precisa de você, não é você que precisa dele. Porque quando você vai ajudar ele, você vai com outra mentalidade, é ele que precisa de você, não é você que precisa dele. Então, eu vou fazer um favor. Você não pode ir arrogante, você tem que ir confiante. Ninguém quer virar só de alguém que não confia nela mesmo. Então, essas coisinhas são bobas, são básicas, mas faz total diferença. Então, fisicamente, eu preciso de congruência para gerar confiança. Tanto estética, quanto postura, quanto fala. Se eu vou querer lançar um cara que é advogado e eu chego lá falando tudo errado, não, eu vou resolver esse problema para você, que é de vender online. Você não vai resolver problema nenhum, amigo. Porque eu falo assim, como é que ele vai responder alguma coisa do suporte, vai fazer um site, vai pôr o problema lá e o meu advogado vai ler e está tudo errado. Então, a grande sacada é você saber entrar na congruência com a pessoa. Então, eu sou meio caipiro da roça aqui, estou brincando, o tempo todo, na internet também. Mas quando eu sento numa mesma zona fodida, eu vou ter que gastar o meu vasto léxico com eles. e entrar na mesma frequência, no mesmo ritmo e mudar totalmente. E ser menos caipiro um pouco do que eu sou. Porque aquele ambiente se faz necessário. Eu tenho que ser congruente onde é que eu estou. Então, eu preciso que fisicamente você seja congruente. Online, como é que eu sou congruente online com o cara? Seu perfil do Instagram representa você. Você tem que ser congruente. Se você vai fazer lançamento de produto digital e o seu Instagram é uma bosta, como é que você vai passar confiança? Você não cuida nem do seu Instagram, mas você vai cuidar do seu Instagram especialista. E aí? Quando ele vê um direct seu na abordagem, que é o PAN, P-A-N, A de abordagem, ele nem vai te responder. Porque o seu posicionamento está errado, adianta você abordar. Buscai nessa ordem, PAN. Antes de abordar, eu tenho que estar posicionado certo. Então, como é que é que é o meu perfil do Instagram? Para abordar esse cara? Congruente com a imagem de um especialista digital, de um estrategista digital, de um lançador. Senão, ele não vai nem te responder o direct. Como é que é essa imagem? Primeira coisa. Username, que é o seu nome, o mais simples possível. O que é o username mais simples? O seu nome. Eu sou o Marcos Paulo. Eu não consegui Marcos Paulo. Eu não consegui Marcos.Paulo. Eu não consegui Marcos underline Paulo. Paulo.Marcos. Tudo que você imaginar, eu não consegui, porque o meu nome é muito comum. Aí eu fui lá e coloquei. Eu sou o Marcos Paulo. Faça de digitar, sem número, sem ponto, sem underline. Faça de entender. Faça de achar. Ficou. Pegou. Deu bom. Inclusive, tem mais alguns eu sou. Tem algum eu sou aí? Deixa eu ver. Porque tem muita gente, tem um número comum também. Ele não encaixou, foi lá e colocou. Ótimo. Agora, quando o seu username tem lá, 8227. Aí você pergunta, o que é que é o final do meu telefone? Não tem nada a ver. Meu personal trainer era. Rafa Lima, personal 8227. Eu falei, o que é o que é o 8227? Não, o final do meu telefone. E aí, amigo, o que é que tem a ver? Então, a primeira coisa é o nome adequado. Segunda coisa, a foto. Mas a sua foto, ela transmite um sentimento e uma mensagem que tem que ser congruente com o que você quer passar. A foto do Instagram, ela passa um sentimento. A roupa que está na foto, passa um sentimento. Primeira coisa, não deixe sua foto o corpo inteiro. Põe sua foto só o rosto. Porque é pequeno, senão a pessoa não vai ver. Segunda coisa, não põe foto em pôr de sol, porque o sol tampa o rosto. Eu tenho que ter contraste do fundo com a pessoa. E terceira coisa, o sentimento que o seu rosto passa. Confiança, alegria, carisma. O que é que você quer passar? Dependendo do seu sorriso, passa um sentimento de diferente. Então, o seu username tem que ser descomplicado. A sua forma tem que ser focada no seu rosto. Tem que ter contraste com o fundo e ser um sentimento que você quer passar. A sua roupa tem que ser adequada também no que você está usando nessa foto. Certo? E a build do seu Instagram tem que transmitir a mensagem certa. Por isso o especialista vai falar assim, caramba, esse estrategista é foda, eu quero fechar com ele. No meu, por exemplo, agora está aqui, LX Club. Agora está vendendo LX Club aqui. Mudou. Mas no meu era três linhas, o que era? Bom você ter sua mídia que o povo posta, você não sabe, mexe, você vai ver e mudou. Então, eram três linhas. Na primeira linha, eu trazia uma mensagem que trazia um ar de propósito. Um ar de grandeza. Um ar de missão de mundo. Que é o quê? As pessoas comuns acham que eu trabalho com marketing digital, mas meu negócio é educação. Aí na segunda linha, um número de autoridade. Para as pessoas te respeitarem. Porque números convencem. Aparência importa. Principalmente na fase não inicial, mas a fase mais avançada. Para quem está iniciando tanto, não importa tanto. Mas é mais de 200 mil alunos pela PLX. E na terceira linha, um CTA. Clica aqui. Meu propósito é expandir a mensagem de pessoas que fazem diferença no mundo, por exemplo. A mensagem de pessoas que eu acredito que fazem desse mundo o melhor lugar para se viver. É isso que o lançador faz. Pega a mensagem de alguém que ele acredita, expande para o mundo, para fazer do mundo o melhor lugar para se viver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho